O que é isso, galera? Beleza? Aqui tá falando mais de um vídeo, muito bem-vindos mais de um vídeo, pessoal! Estamos aqui com mais uma corridinha GTA. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cara fazendo um beatbox ali no... Corridinha super wallride e pior que o brother não para de fazer barulho, né, campeão? Eu vou ter que abaixar o volume do jogo, olha lá. Ele fica cantando, gente. O Legames ali, ó. Legames. O maluco é o maior barulhento da porra, velho. Eita, agora vamos levar o bagulho aqui. A sério, o moleque já sabe aqui. O bagulho já sabe muito frenético. Eu queria narrar rápido, que nem o Galvão ou o Zigueira. Eu sei muito louco, tá ligado? Mas eu não consigo. Eu começo a me engasgar nas palavras e dá 10 segundos já tá tossindo e engasgado. Então, não, né? É melhor ir na marra mesmo aqui, na manha. Segue o carrinho, passei por fora e joguei. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau, não! Não, o outro bem, não! Puta, me fudi. Olha o karma aí. Gente! Cara, só porque eu tentei virar o maluco, o outro veio e me fudeu. Se eu tivesse ficado na moral, feito minha corrida, entendeu? Usado o vácuo dele, eu teria ganho. De boa, mas não, né? Vamos ser sujinho. Vamos tentar bater no cara. Sai da minha frente, rapaz. O cara, não cala a boca! Vai tomar no cu! Demorou. Tem uma milhão aqui. A corrida, por enquanto, é só um aquecimento, né? É bom chegar em primeiro, né? Chegar aqui na frente nesse momento é muito importante, porque... Porque vai dar merda. Ah! Consegui! Voltei na frente. Tá, eu tô bem distante dos caras ali. Eu tô isolado em terceiro lugar. Cara, a ideia aqui, o problema aqui, na verdade, é a hora que chegar no... Ô, rodô! Se fodeu! Aê, champs! Fez o que eu queria ter feito, rapaz. Mano, eu tô de entorno. Eu queria ter ido de ente. Agora que eu me liguei, que eu fiz cagueiros. Ele vai me jogar. Ele vai me rodar. Ele vai me rodar. Ele vai me rodar no rodô! Tá na minha cola. Tá na minha cola. Tá pegando meu vacuô. Tá pegando meu vacuô. Vamos frear com tudo. Ai, filha da mãe, sai daqui, rapaz. Sai daqui, rapaz! Se caral... Ai, como eu sou filha da puta, jovens! Pois é, né? Tá um milhão aqui. Tá lindo, tá bonito, tá incrível, tá maravilhoso. Corta por fora do poste. Corre com tudo. Ó o Eduardo, VGR, ele falando que eu sou lindo. Você que é lindo, Eduardo! Jovens, esse vídeo aqui provavelmente saiu atrasado, tá? No dia de hoje. Eu tive que ir lá no The Transousos. Renovar a minha habilitação de motorista. E, ou seja, olhem pros dois lados antes de atravessar a rua. E aí eu fiz aquele teste de louco, tá ligado? E aí eu não... Eu não sei, mano. Eu não gosto de fazer aquele teste de louco que eu saio me sentindo, tipo, na sua forma. Na moral, eu sou louco, velho. Tem um bagulho. Vocês vão ver. Quando vocês vão tirar o CNH de vocês ou renovar de vocês, vocês vão lembrar, né? Tem umas imagens assim, tá ligado? E você tem que seguir, tipo, a lógica do bagulho, assim. Ué? Acabou a pista? Não. Eles porque não fumaram ainda. Ué? Caraca, cadê o All Ride, mano? Cadê o All Ride? Cadê? Cadê o All Ride? Só eu me perdi aqui, gente? Que loucura. Tá, calma. Ih, caralho. Peraí, vamos spawnar. Eu acho que o negócio vai me dar a resposta aqui do futuro assim que eu spawnar, né? Vamos ver. Ah, tá. Tá aqui, ó. É, esse negócio tem que spawnar. Ah, aqui, velho. Mano, ô, onde eu tava, velho? Sem maldade. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu vou fazer de primeira. Não, o que eu fiz de primeira é mentira. É mentira que eu fiz de prima. É mentira que eu fiz de prima e cheguei em segundo porque eu sou vacilão. Mano, mano, o All Ride, incrível. Difícil. Não, difícil não. Ele é facinho, até porque ele é bem feito, mano. Incrível, incrível. Olha a galera fazendo aí, ó. Quero ver os brothers fazendo. Ó, esse aí vai errar. Vai errar, vai errar. Tô secando. Acertou, rapaz. Oh, é bom o All Ride, hein, mano? Caraca, é muito louco, jovens! E assim que eu quero ver com esse vídeo. O link do mapa está aí na descrição. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês que estão assistindo o vídeo até aqui. Um abraço do Patof e até a próxima. E valeu! Uau, 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 uau!